a terceira parte do canal de danconzinho eu fui dar pausa que acabei finalizando o vídeo aqui então estou aqui voltando de novo esse menino não tá aqui ó da primeira marronzinha tá não morda o dedo não tem que soltar porque se não soltar ele morda o dedo mesmo esse somiado o danado tá com o olho com a mancha vermelha no olho acho que foi afetado gente a marronzinha ó ela vai ganhar cachorri mesmo tá gestante ó tá enxadão a barriga dela viu tá lá crescendo abaixou abaixou as cortes entendeu ela vai ganhar bebê daqui um dia assim ó e aí como eu falei para você gente eu preciso da doação de vocês aí tá é alguém fez um pix aí de 13 e pouco tá não vou falar o nome deus abençoe pelo pix tá bom que puder fazer mais pix aí tá achar que está a chave que tá na bio tá bom são molecão meninão tá na bio e também tem a vaquinha tá quem puder ajudar na vaquinha na chave pix aí pode arrochar porque eu preciso fazer a casinha dele seu gente tá chovendo aqui demais na minha região olá lama ali ó tudo é lama tá vendo choveu muito aqui ó ó esse aqui tudo é água aqui ó de ontem para hoje tá tudo molhado aqui ó tudo molhado hoje já já tentou vir chuva várias vezes hoje né tá vendo tudo úmido choveu de ontem para hoje choveu de madrugada entendeu ó o molecão foi embora milagre oi lá ó tá indo embora lá ó lá vai milagre que ele foi embora agora eu posso acariciar marronzinho porque a marronzinho é ela é bem quietinha bem comportado entendeu aí ele é danado ele não deixa ninguém alisar ele tem ciúme se ficar se ficar alisando e não deixa agora posso tá vendo como ela tá comendo ela come eu posso eu falei para vocês lembra que o vídeo que eu postei onde o cachorro me mordeu é porque nem todos cachorro gente vocês tem essa timidade aqui ó pode pegar na boca dela na boca dela não morde tá vendo ó posso pegar ó então assim eu já conheço os cachorros que eu posso pegar na comida pegar neles comendo entendeu alguns cachorros de oa realmente tem medo né que quando você pega pegando neles comendo é nem medo é uma forma de defesa deles né para não pegar a comida deles tem medo de pegar a comida deles tem uns também que não gosta quando tá comendo pegar na comida né deles mesmo já avança já morde voltou o molecão voltou espinho danado então gente eu vou finalizar o vídeo tá eu vou botar ração ali agora já separei a ração aqui vou botar ali agora é ali na vasinha deles né vou completar água e vou resolver outras coisas né e eu vou continuar pedindo a vocês compartilha o canal ajuda divulga tá bastante divulga bastante tá bom e continua fazendo ação gente precisa da ação fazer a casinha deles aqui atrás desse muro aqui ó tá bom olha me sujando todo esse molecão meninão para Deus abençoe a todos viu gente